O Democrata se prepara para o jogo contra o Atletic nesta sexta-feira. A equipe sabe que o jogo pela terceira rodada do Campeonato Mineiro não vai ser fácil, né? Mas conta com uma poderosa arma, arma do bem, né? É o apoio da torcida, pode balançar. A semana do Democrata é de preparação para o jogo contra o Atletic pela terceira rodada do Campeonato Mineiro. A Pantera soma quatro pontos, ou seja, a mesma pontuação do Cruzeiro e ocupa a segunda colocação do Grupo C, já que o Ipatinga vai ter o primeiro compromisso diante do Atlético no próximo sábado. A partida fora de casa contra a Caldense no estádio Ronaldão ainda está presente na cabeça do atacante Brandão, que empatou o jogo no momento que a Pantera perdia por 1 a 0 em Poços de Caldas, no sul de Minas. O Democrata foi para cima e virou o jogo com o gol de Nael, que recebeu um passe açucarado e colocou a bola na rede. No finalzinho do segundo tempo, um vacilo na área, a Caldense arrancou o empate. A gente sabia que ia ser um jogo difícil na casa do adversário, a gente respeitou bastante e a gente sabia do que a gente podia oferecer na partida e sofremos um pouco naturalmente no começo, mas eu acho que as nossas valências individuais na frente fizeram com que o resultado mudasse. Faltou um pouquinho de atenção no final, mas é importante voltar com o ponto de lá, é uma viagem longa, a gente sabe que os adversários vão perder ponto lá, então a vitória não veio, mas a gente guardou um ponto que vai ser muito importante lá na frente. Fico muito feliz, minha posição é, a gente vive disso, eu comento sempre, que o centro-avante vive de gol. É importante fazer um gol com essa camisa, eu estou muito feliz, gostaria que a vitória estivesse vindo, mas infelizmente não veio. Espero que aqui sexta-feira a gente possa retribuir a torcida que foi até lá com uma vitória e quem sabe mais um gol. Contribuir com a minha equipe fazendo um gol, dando assistência, time jogando bem, foi muito bom individualmente e também coletivamente. A gente fez um grande jogo, poderíamos ter saído com a vitória, mas tudo no tempo de Deus, acredito que foi um bom empenho. E se Deus quiser nos próximos jogos aí vamos se dedicar ao máximo para conseguir mais vitórias. Vamos trabalhar, voltamos aos trabalhos hoje, né, viagem longa, cansativa, mas estamos aí firmes e fortes para trabalhar essa semana, ver a melhor formação, ver o melhor método de jogo para que a gente possa chegar na sexta-feira com muita força e fé para conseguir esses três pontos em casa, diante do nosso torcedor, desde já convidar todos aí que vêm, traga sua família para a gente fazer aquela festa. Ponto precioso, diante de uma grande equipe, fora de casa, né, fica aquele gostinho de saber que nós poderíamos ter feito um pouquinho mais, saído lá com a vitória, mas a gente tem que se dar por satisfeito até, foi um resultado justo pelo que eles apresentaram no primeiro tempo e pelo que nós apresentamos no segundo tempo. O Esporte Clube Democrata tem uma arma secreta e, logicamente, ninguém vai contar que é a torcida, isso mesmo, para poder enfrentar o time de São João Del Rey na próxima sexta-feira, às oito e meia da noite, no estádio José Mamundiabas. Logicamente, é ela que vai empurrar a equipe em campo para, quem sabe, somar mais três pontos na tabela. A expectativa é muito grande e só a vitória interessa a nós. Agora, vamos falar para você, placar. Placar, eu acredito que vai ficar 4x1 com o Democrata. A torcida do Democrata não tem nem como falar, né, a maioria dos times do interior que vem jogar aqui fala que a torcida do interior do Democrata é a melhor que tem no estado de Minas Gerais, né, tirando Atlético e Cruzeiro e América, né. A outra é o Democrata, não tem outra não, entendeu? E todo mundo elogia a torcida, sempre elogiou, né. O regulamento de 2023, definido pela Federação Mineira de Futebol, estabelece que os 12 clubes disputem os jogos da primeira fase em três grupos, A, B e C, que enfrentam adversários de outras fases. O primeiro colocado de cada chave e o primeiro e segundo lugar geral classificam-se para a semifinal. Cada ponto somado é uma esperança a mais de figurar entre os quatro melhores de Minas. Vai ser um grande jogo, né, já peço, aproveito e peço para o nosso torcedor vir aqui no estádio, apoiar, incentivar os atletas aqui para a gente buscar essa vitória, que é muito importante para nós entrar no G4, nós estamos pensando grande, muito grande esse ano. Ele se refere ao G4 final, né, porque são três grupos distintos, jogam um contra o outro aí e naturalmente, né, aqueles três primeiros, o primeiro colocado de cada chave serão três, mas o primeiro melhor segundo colocado vai compor então a semifinal, né, é, tá aí. Tem, tem, tem valor do ingresso aí, no ingresso aí, ô, ô, aí sim, aí, ó, valores do ingresso. Metálica, metálica é aquela lá da madeira, né, quarenta conto, vinte reais a meia. A cimento que fica na posição ali da Rua Oswaldo Cruz, cinquenta reais e vinte e cinco a meia. É a geral, vinte conto, dez reais a meia, geral atrás do gol, né, gol ali da Fonse Pena. E cadeira sem conto. É, ué, os meninos tão doidos pra assistir um jogo lá. Vão lá, moleque, assistir um jogo junto, todo mundo. Não sei se for pé frio, não precisa ir lá, não.